Bom dia, amigo inscrito do canal! Estamos com uma notícia muito importante agora sobre o concurso bancário, né? Para quem fez o concurso Banco Brasil, então agora nós temos o direcionamento para mais um concurso, né? Nós já sabemos, estava muita especulação sobre esse concurso da Caixa Econômica Federal, né? Já desde algum tempo, alguns meses, sobre a possibilidade de um novo concurso em 2024 Só que agora a gente tem, então, uma notícia de que sim, né? Olha, o presidente da Caixa falando sobre esse edital, o que agora nos dá uma certeza imensa Então, gente, nós estamos em outubro, olha, outubro, novembro, dezembro, três meses para o final do ano Então nada mais, nada menos do que é a hora que você focar todos os seus estudos, né? Eu acredito muito que você focando nesses três meses, finais do ano, para esse concurso da Caixa, tá? Você tem uma grande chance de ser aprovado, tá? Lembrando que a gente tem outros concursos, concurso nacional unificado, outros concursos que tem por aí Então talvez, né? Se você não se perder no caminho e fizer as escolhas certas, tem uma grande chance mesmo de ser nomeado Olha só, de acordo com o presidente da Caixa Federal, a presidenta, Rita Serrano A expectativa é que o novo certame para a recomposição do quadro aconteça até o início de 2024 E aqui é bom porque eles colocam o prazo até o início, tá? Então o prazo final é até o início, não é olhar a partir do ano que vem, então é até o início de 2024, tá? A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva, transmitida pelo canal do Barão Nesta quarta-feira, né? Então há dois dias atrás Vale lembrar que os 800 aprovados no último concurso serão convocados neste mês de outubro Então nós estamos convocando 800 aprovados, né? No concurso de 2014, teve um problema jurídico, tá? Então demorou aí nove anos, um absurdo, mas aconteceu isso, tá? É importante destacar que a finalização das contratações torna possível a autorização de um novo edital A gente sabe que ia sair um edital, mesmo com esse concurso de 2014 e vários editais, né? Mas agora estava travado na justiça Então, sem essas nomeações que estão ocorrendo agora, de 800 pessoas, não sairia o concurso novo Então agora não há nem um entrave para divulgação do concurso Em 2022, a Caixa comentou sobre a intenção de realizar um novo concurso público Deixa eu só descartar aqui Sobre um novo concurso público, após a convocação dos candidatos citados acima Este pode ser um forte indicativo de que a autorização para o novo certame deve sair em breve, tá? Então, gente, nós temos o concurso da Caixa O salário é muito parecido com o do Banco do Brasil O setor bancário não muda muito, assim, o valor que você recebe, mais PLR Muda a participação dos lucros, né? Depende do banco que tem um lucro diferente de outro Mas, tipo, é muito parecido também, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos Então é uma boa e ótima oportunidade para você que quer entrar no universo bancário aqui E passar no concurso da Caixa Então, esse ano tivemos o Banco do Brasil O maior concurso aí do ano Número de inscritos, vagas, tudo E agora a gente nos encaminhamos para o ano que vem, então Caixa Econômica Federal No início do ano O que, novamente, minha dica Se eu quero passar no concurso da Caixa Eu que passei no concurso do Banrisul, aqui do Banco do Estado do Rio Grande do Sul Quando eu decidi fazer foi exatamente dessa forma, né? Eu migrei todos os meus esforços durante esses 4, 5 meses Que eu sabia que ia sair o concurso Para estudar para o concurso bancário, né? Então, peguei o último edital, né? Peguei cursos preparatórios Naquela época eram apostilas Comprei apostilas para poder fazer do início ao fim E chegar bem preparado para conseguir a minha aprovação Então, essa é a minha dica, cara Se você quer passar nesse concurso da Caixa Faça todo o seu foco agora, daqui em diante, no concurso da Caixa Porque agora é verdade, assim, não é mais especulação A presidente falou que teremos concurso no início Até o início de 2024 Então, é aí, é 6 meses, né? O início de 2024 é 6 meses, primeiro trimestre É isso que eu acredito, tá certo? Grande abraço e Deus o controle sempre Não vá embora Sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal Deixe aqui nesse botão de inscrito Inscreva-se, por favor E também assista mais dois vídeos aqui Que o YouTube indica para você aqui do canal Que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço E seja parte da Família Mistreme dos Concursos E seja parte da Família Mistreme dos Concursos